Olá, crianças! Tudo bem? Vamos agora para mais uma história muito legal. O nome dessa historinha é Primeiro dia de aula na floresta de Camila Montinho e Daniel Ordani. Lá na floresta era dia de festa. O primeiro dia de aula chegou e toda a bicharada amou. No primeiro dia de aula do leão, só vai ter lugar para a diversão. O primeiro dia de aula do sabiá, só terá lugar para cantar. No primeiro dia de aula da cobrinha, terá muitas brincadeiras com a massinha. Já no primeiro dia de aula da formiga, não terá nenhuma briga. No primeiro dia de aula do elefante, vai ser brilhante. Já no primeiro dia de aula da borboleta, não terá nenhuma careta. O da corujinha, será tão legal que nem terá sonequinha. O primeiro dia de aula do sapo, será cheio de bate-papo. E o primeiro dia de aula da criançada, será cheio de risada. E este livro foi desenvolvido pelo Lúdico em Ação, tá bom, gente? Vocês podem encontrar nessa página. É bem legal. É na página do Instagram, no Facebook, no YouTube. Deve haver mais historinhas lá bem legais, tá? E olha só como será o dia. O primeiro dia de aula das crianças, será cheio de risadas. E quem gostou da historinha, deixa um like. E o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e um abraço da Tia Lília. Tchau, tchau!